It makes me want a good song You can't take my choice Estamos de volta no Antenado Zangelo Estamos falando um pouco sobre salvação e a infância E é muito interessante porque não tem pra onde fugir A gente vai ter que entender e poder ponderar aqui O que é a idade da inocência Onde ela começa, onde ela acaba Porque do mesmo jeito, e eu vou citar alguns exemplos Que a gente falou no último bloco De crianças que, o bispo falou de uma criança que vai pedir dinheiro pra comer Mas ela falou, olha, se eu precisasse beber Pra poder dormir e esquentar meu corpo Eu faria isso Faz isso de maldade, existe pecado E intenção nisso Ou está fazendo isso um pouco na inocência Na sua autoproteção Do mesmo jeito, deixa eu pegar alguns exemplos Só pra gente entrar nessa questão de Será que uma criança que comete um crime sabe o que está fazendo Ou faz muito do que ela faz Ela faz na inocência influenciada por adultos E aí eu posso falar, um monte de criança aqui No Rio de Janeiro, talvez, que é usado por traficantes Pra avisar que a polícia chega Às vezes pra cometer alguns crimes e delitos Venda de droga e tráfico e por aí vai Se a gente for um pouquinho até Nos noticiários das últimas semanas Mostraram vídeos, né? Que o Estado Islâmico usou de crianças De 10 a 15 anos Cortando cabeça, dando tiro na cabeça Já estão influenciando crianças Uma criança que faz aquele ato Mandado, influenciada por um adulto Ela tem consciência daquilo que ela está fazendo E do mesmo jeito, uma criança que Aos 10 anos aceita Jesus E a gente tem isso Eu aceitei Jesus com 6, com 8 anos Tem plena consciência do que isso quer dizer? Do que isso significa? Eu acredito no seguinte É que, na verdade, existe uma manipulação Eu falei no bloco anterior E acredito muito nisso Tirando até a questão da religião A questão da educação Eu sempre ensino na igreja E digo o seguinte Que você vem Se você é da religião que você for Você tem a questão da educação Tem aquela fase E aí ficou alerta para os pais Que existe aquela fase da criança Segundo a própria psiquiatria Ou a ciência que estuda tudo isso Que uma criança de 0 até 2 anos Ou mais ainda De 1 ano a 3 anos É que é a formação de caráter Onde os pais tem que estar ali Tratando Uma conversa Não pode ser muito do bilu-bilu Ou blá-blá-blá Aquela questão que é meio que A criança já está entendendo muita coisa E às vezes Ela não é educada A Bíblia vai dizer Ensina o menino Cuida Enfim A questão de cultos domésticos A questão de educação Religiosa ou não Educação familiar Tudo isso acho que vai Se arremeter numa idade De 10 aos 15 Que ainda é considerado 10 ao 18 Que ainda é considerado Uma fase Pela nossa legislatura aqui brasileira Infância Mas eu acredito o seguinte Que muitas dessas crianças Elas são manipuladas Essas crianças que eu digo Agora falando dessa idade Que você colocou de 10 a 15 A gente sabe muito bem Que Hitler por exemplo Ele queria Na intenção de preparar A raça ariana Ele estava já com o projeto De cuidar e tratar de crianças Ele acreditava Que daqui a 15 anos Ou seja Essa criança Com 15 E 16 anos Seria Enfim Mais uma máquina Da maldade Da mente Daquele Ditador Então eu acredito Muito É o que acontece Eu até citei no Estado Islâmico hoje Estou começando a doutrinar Sim Exatamente Crianças para se tornarem Guerrilheiros e soldados Até que ponto Esses atos Que a gente acaba vendo De crianças São atos Altamente conscientes E elas vão pagar Por aquele ato A questão é a seguinte Quando o pastor estava falando Sobre Por exemplo Sobre a nossa legislatura A legislação Ela é clara Quando ela diz Por exemplo Que acima Entre A idade De 12 anos Que é Quando a criança Torna-se então Pré-adolescente Até os 18 anos Na verdade Ela é uma adolescente Ela não é mais criança Abaixo de 12 anos Até Por isso Existe até Por exemplo As questões Dos crimes sexuais E por exemplo Uma menina De 14 anos De idade Se ela pratica Sexo consensual Com alguma pessoa Ainda que aquele Seja maior Isso é fato atípico Não há tipicidade No nosso código penal Que diga Que houve ali Um crime Porque houve consenso Então não há crime Mas se ela tiver Menos de 14 anos E ela mesmo consentindo É crime Porque então De 14 em diante Até os 18 Ela já não é mais criança E tem que ter essa faixa Não tem que poder fugir Tem que ter algum limite Isso tem que ser definido Pela lei Agora A ciência que vai estudar isso Tanto a psicologia Quanto a psiquiatria Ela vai criar A questão da construção Bom Onde está a inocência A inocência está Por exemplo Ainda que você dê Toda uma ideia Toda uma instrução Para aquela criança E depois que você Dê a instrução Para aquela criança Falar aquilo tudo Aquela criança Não vai conseguir Construir Ela não vai Na mente dela Conseguir construir Alguma coisa Com aquele ensino Que você deu Por isso Eu não sei se você Recorda Eu acho que todos Aqui vão recordar Daquele momento É que todo mundo Falava de mensagem Subliminar Foi uma coisa Que invadiu a igreja E as pessoas Viam mensagem Subliminar Em tudo quanto é lugar Não é? Tinha mensagem Subliminar Nos filmes da Disney Tinha mensagem Música Tinha a torre Caindo lá Na nota de dólar Não é? Então Criou-se essa ideia Toda Não é isso? Essa ideia Começou Explodiu aí Há 10 12 anos atrás Mas ainda assim As pessoas Que tinham possibilidade Na igreja Se pudesse Ia pra Disney Todo mundo Queria conhecer O Mickey Com mensagem Subliminal Sem mensagem Subliminar Enfim Com a fera Que era o demônio Ou com a bela Que era bonitinha Todo mundo Queria ir Mas a ideia É o seguinte Diziam lá Por exemplo Que em um dos filmes Lá Existia A figura De O órgão sexual Masculino No desenho Só que a criança Com um ano Dois anos Três Até quatro anos De idade Olhando aquilo ali Nós Com a nossa maldade Quando a bíblia Deixa claro Que se seus olhos Forem bons Todo seu corpo Terá luz Não é à toa A criança Tá vendo aquilo ali Ela não vai entender E aquilo não vai fazer Com que ela construa Absolutamente nada Aquela mensagem sublinar Não afeta ela Não vai afetar De forma nenhuma Até porque Existem pesquisas Que provam Que não é verdade Aquela história Que a pessoa entrou Para assistir um filme E entre um quadro E o outro Colocar a marca De um refrigerante E quando todo mundo Saiu Todo mundo Isso não é verdade Então Muita coisa também Não é verdade A questão da inocência Está sobre construir Alguma coisa E aí Essa menina Que o pai Está explorando Ela Porque a verdade O desejo É o dinheiro Não é E aí coloca ela Com aquele micro short Com aquele topzinho Pequenininho E a menina rebola Faz aquela coisa É importante dizer Que aquela menina Não tem ainda Por conta hormonal Ela não possui ainda Desejos sexuais Portanto ela não tem Como construir Essa ideia Então aí está a inocência Então o que acontece É que por exemplo Também A gente tem O menino Que está aqui No Rio de Janeiro Com 12 anos E você vai lá No meio do Acre E vai pegar um garoto Lá Numa população Ribeirinha Daquela lá Você vai ver Que são pessoas Diferentes Mas ainda Se você juntar Os dois E conseguir entender A construção dele São exatamente As mesmas pessoas E é sobre isso Que nós precisamos entender Deus na sua multiforme Sabedoria e graça Vai conseguir definir isso Nós não Então não adianta Que a gente queira Aqui ficar definindo Tentando definir Uma coisa Foi pro céu Não foi pro céu O menino da cidade Vai pro céu Ou não vai Ou por exemplo Aquele menino Que está armado E que vai Cometer Uma série De homicídios Ou qualquer outra coisa Eu tenho uma posição Formada sobre isso Já falei aqui A questão é Que de verdade Em parte Ele é vítima Mas em parte Também nós estamos Sendo vitimados Alguma coisa Precisa ser feita Mas que ainda Há inocência Alguma delas Claro que é Até pra debaixo A gente vai pro rápido break Daqui a pouco A gente volta Mas pra entender Dentro de uma fase De inocência Existem atos Falhos Vamos dizer De uma criança Que necessariamente Não são pecados Mas se ela tiver consciência Se torna pecado O mesmo ato Por exemplo Eu tenho uma filha Ela está com um ano Em sete meses Ela sabe o que é não Não eu bato Ela vai e volta Ela desobedece Ela está pecando Não está É uma criança agora Se ela tem 15 anos Eu não, não, não Desobedece Tem pecado nisso É interessante É o mesmo ato Então a gente pode entender O seguinte Até crianças influenciadas Que talvez não tenham ainda Desenvolvido tanto Essa questão Da infantilidade E aí pega um Estado Islâmico Alguém Manda ela cometer um crime Às vezes até de morte André Ela está pecando naquilo Depende Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Mantenados Volta já já Apenas o que os teus olhos Vem te agradam Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim